Antes de começar o vídeo, eu quero te pedir que deixe seu like, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho das notificações. Vamos fazer a oração desta manhã, que é a oração de São Francisco. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais. Consolar do que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando o que se recebe. É perdoando o que se é perdoado. E é morrendo o que se vive para a vida eterna. Amém. E agora vamos ouvir o Santo Evangelho do dia de hoje. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 9, versículos de 51 a 56. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém. E enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos. Afim de preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam. Pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram. Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os. E partiram para outro povoado. Palavra do Senhor. E eu só quero te lembrar mais uma vez. Não esqueça de deixar o like. Inscreva-se em nosso canal e ative o sininho das notificações. Amados irmãos e amadas irmãs. Vimos que no Santo Evangelho de hoje, Jesus Cristo toma a importante decisão de amar o Pai acima de todas as coisas. Realizando a sua vontade redentora. Por meio de sua crucificação, morte e ressurreição. O Senhor Jesus viveu toda a sua vida sempre fazendo a vontade do Pai. Até que chegou a sua hora de partir deste mundo ao encontro do Pai. Jesus sempre escolheu o caminho de porta estreita, fazendo sempre a vontade do Pai que está no céu. E mesmo diante da rejeição dos samaritanos, Jesus não permitiu que Tiago e João mandassem fogo do céu para destruí-los. E Jesus usou de sua misericórdia para com os samaritanos. E repreendeu os seus discípulos, que pretendiam mandar sobre eles fogo do céu. Podemos perceber com essa mensagem de Jesus que Ele nunca usou de seus poderes divinos. Mostrando aos seus discípulos que Deus não quer a destruição de ninguém, mas que dá a todos a chance de se converterem. E essa palavra do Evangelho de hoje nos convida a fazermos uma reflexão. se estamos seguindo Jesus Cristo e praticando os teus ensinamentos da maneira que Ele gostaria que praticássemos. E que temos que nos espelhar em Jesus Cristo na sua fidelidade diante de Deus Pai e no seu desprendimento da própria vida para cumprir a missão a que foi destinado. E só depois é que deveremos tomar a nossa decisão, cientes das dificuldades que enfrentaremos, pois o seguimento tem que ser sério e comprometido. Essa palavra do Evangelho é muito mais que um convite. É um chamado para receber Jesus em nossa vida, seguindo o seu exemplo, praticando a vontade do Pai, renunciando a todos os ídolos deste mundo e carregando a nossa cruz com amor e mansidão, pois o reino de Deus é feito de amor e justiça. Por isso, a caridade para com os nossos irmãos deve prevalecer diante de nossos atos e decisões. Por isso, nunca devemos agir como João e Tiago, que perguntaram para Jesus, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para que os destrua? Mas que devemos ter em nosso coração a mensagem do amor, do perdão e da caridade, e que ao invés de praticar a crueldade, que eu use de misericórdia para com o meu próximo. Assim, estaremos praticando a vontade do Pai que diz, ame o teu próximo como a ti mesmo e terás a vida eterna. Por isso, hoje, somos convidados a tomar a nossa decisão de ir para Jerusalém e viver o plano de Deus em nossa vida, pois Jerusalém significa a cidade do encontro com Deus, o ser humano e o mundo. Por isso, neste Santo Evangelho de hoje, somos convidados a deixar de lado a nossa preguiça, o nosso conforto e o nosso comodismo, renunciando aos ídolos e prazeres deste mundo e caminhar de encontro ao Senhor, sendo fiéis à tua palavra do Santo Evangelho, praticando a tua vontade em nossa vida. Hoje, irmãos, nós temos a total liberdade de caminhar ou não ao encontro de Deus e o Senhor espera de cada um de nós uma resposta e que vale a pena lembrar que por seguir a Deus, não teremos uma vida fácil e cheia de privilégios, que seremos poupados de sofrimentos e de perseguições, pois Jesus Cristo sofreu e foi perseguido. Porém, ele, até o seu último momento, em que estava pregado na cruz, cumpriu a vontade do Pai, se entregando por amor. E para que possamos responder ao chamado de Jesus, não podemos correr o risco de esquecer esse chamado, esse convite. Portanto, que seja o nosso sim, sim, e o nosso não, não. Que a luz do Senhor ilumine a nossa vida, hoje e sempre. Amém. Amém. Legenda Adriana Zanotto